Eu pensei, não vai ser fácil assim Te esquecer é difícil pra mim, mas não vou desistir Não quero mais viver assim Você só me fez sofrer, não dá pra viver Maltratou meu coração, adeus, paixão Você só me fez sofrer, não dá pra viver Maltratou meu coração, adeus, paixão Eu pensei, não vai ser fácil assim Te esquecer é difícil pra mim, mas não vou desistir Não quero mais viver assim Você só me fez sofrer, não dá pra viver Maltratou meu coração, adeus, paixão Você só me fez sofrer, não dá pra viver Maltratou meu coração, adeus, paixão Maltratou meu coração, adeus, paixão Vem chegando mais o sucesso do meu forró Pizarra é legal, hein? São músicas autorais Em homenagem às vaqueiras do meu Brasil Eu digo assim Sou vaqueiro, gosto de goiada Desde minha infância assumi a paixão De ser vaqueiro, de ser vencedor É roubo a boi na parte com emoção Eu sou vaqueiro, gosto de goiada Desde minha infância assumi a paixão De ser vaqueiro, de ser vencedor É roubo a boi na parte com emoção E desse jeito eu vou vivendo a vida Em vaquejada, em vaquejada no meu alazão Na que bancada a galera grita Vai derrubar a boi na parte, vai ser campeão E desse jeito eu vou vivendo a vida Em vaquejada, em vaquejada no meu alazão Na que bancada a galera grita Vai derrubar a boi na parte, vai ser campeão Meu parceiro, Machado Cedês WF Divulgações Tamo junto minha galera Vem curtir o swing do meu forró Salve legal Eu sou vaqueiro, gosto de goiada Desde minha infância assumi a paixão De ser vaqueiro, de ser vencedor É roubo a boi na parte com emoção Eu sou vaqueiro, gosto de goiada Desde minha infância assumi a paixão De ser vaqueiro, de ser vencedor É roubo a boi na parte com emoção E desse jeito eu vou vivendo a vida Em vaquejada, em vaquejada no meu alazão Na que bancada a galera grita Vai derrubar a boi na parte, vai ser campeão E desse jeito eu vou vivendo a vida Em vaquejada, em vaquejada no meu alazão Na que bancada a galera grita Vai derrubar a boi na parte, vai ser campeão Música 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 Será que tá pensando em me esquecer Já que me falou que era pra valer Que o nosso amor nunca ia ter fim Música Agora está em outro e você vem falar Diz que quer um tempo pra poder pensar Tô vendo que você não quer saber de mim Música Se é pra ser assim Melhor vou dar um fim Eu não suporto mais Música Te dei meu coração Você jogou no chão E me trocou por outro e me passou pra trás Música Se é pra ser assim Melhor vou dar um fim Eu não suporto mais Música Música Te dei meu coração Você jogou no chão E me trocou por outro e me passou pra trás Música Música Meus parceiros Bandinho, divulgações Alan Santos, o garoto da mídia Bora, é o dos divulgações Música Eu te passei Música Será que tá pensando em me esquecer Já que me falou que era pra valer Que o nosso amor nunca ia ter fim Música Agora está em outro e você vem falar Diz que quer um tempo pra poder pensar Tô vendo que você não quer saber de mim Música Música Se é pra ser assim Melhor vou dar um fim Melhor vou dar um fim Melhor vou dar um fim Eu não suporto mais Música Te dei meu coração Você jogou no chão E me trocou por outro e me passou pra trás Música Se é pra ser assim Melhor vou dar um fim Eu não suporto mais Música Música Te dei meu coração Você jogou no chão E me trocou por outro e me passou pra trás Música Vem chegando mais sucesso no meu forró Pesada legal Alô para os meus parceiros Bruno CDs O nome é estouro Fora DJ Smith Divulgações Estamos juntos Música Eu digo assim Música O paredão Já tá ligado todo mundo quer dançar Chega aí novinho O paredão O paredão já tá ligado O paredão já tá ligado A mulherada A mulherada treme, 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 pinando seu rapidão Quando eu toco o piseiro no paredão A gata vai descendo e rebolando sem noção Quando eu toco o piseiro no paredão A mulherada treme, treme, pinando seu rapidão A mulherada treme, treme, pinando seu rapidão Música Música Chegando mais sucesso no meu forró Pesada legal, hein? São músicas autorais Música Eu digo assim Saí tão cedo pra te procurar Não consegui te encontrar Não sei por que você faz assim Sempre que quer foge de mim Música Meu amor, você bem sabe que eu te amo de verdade Não faz isso comigo não Não me deixe nessa solidão Meu amor, você bem sabe que eu te amo de verdade Não faz isso comigo não Não me deixe nessa solidão Música Meus parceiros, MV Divulgações Pedrinho CDs, o Moral do Brasília Bora Música Música Saí tão cedo pra te procurar Música Não consegui te encontrar Música 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 Coida, coida, joga água no meio do guerreiro A galera tá chegando, mas eu cheguei primeiro Coida, coida, joga água no meio do guerreiro Cheguei para dançar, no passo do piseiro No passo do piseiro, a mulherada dança A novinha se joga e o bumbum balança O volume no trinta topou o meu paredão E as lina fica louca empilhando seu rabetão No passo do piseiro, a mulherada dança A novinha se joga e o bumbum balança O volume no trinta topou o meu paredão E as lina fica louca empilhando seu rabetão Coida, coida, joga água no meio do guerreiro A galera tá chegando, mas eu cheguei primeiro Coida, coida, joga água no meio do guerreiro Cheguei para dançar, no passo do piseiro Vem pro swing do meu forró, pisado é legal, hein? Pra história nos paredões Eu digo assim Coida, coida, joga água no meio do guerreiro A galera tá chegando, mas eu cheguei primeiro Coida, coida, joga água no meio do guerreiro Cheguei para dançar, no passo do piseiro Coida, coida, joga água no meio do guerreiro A galera tá chegando, mas eu cheguei primeiro Coida, coida, joga água no meio do guerreiro Cheguei para dançar, no passo do piseiro No passo do piseiro, a mulherada dança A novinha se joga e o bombom balança O volume no trinta toca o meu paredão E as minhas ficam louco e pinando o seu rabetão No passo do piseiro, a mulherada dança No passo do piseiro, a novinha se joga e o bombom balança O volume no trinta toca o meu paredão E as minhas ficam louco e pinando o seu rabetão Coida, coida, joga água no meio do guerreiro A galera tá chegando, mas eu cheguei primeiro Coida, coida, joga água no meio do guerreiro Cheguei para dançar, no passo do piseiro Coida, coida, joga água no meio do guerreiro A galera tá chegando, mas eu cheguei primeiro Coida, coida, joga água no meio do guerreiro Cheguei para dançar, no passo do piseiro Vem chegando mais um sucesso do meu forró Pisada legal, hein? São músicas autorais Eu digo assim Eu quero te entregar meu amor Tudo pra você Vem, diz que sim Meus olhos, sem pra te olhar Eles te dizem o quanto você importa pra mim Eu quero ter o seu amor Ser o seu cobertor Como eu sempre quis E quando Nós dois abraçados Nossos corpos colados Nós seremos felizes Eu quero Ter o seu amor Ser o seu cobertor Como eu sempre quis E quando Nós dois abraçados Nossos corpos colados Nós seremos felizes Eu quero te entregar meu amor Todo pra você Todo pra você Eu quero te entregar meu amor 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 É um passo pra lá E outro pra cá E a galera Dança meu terceiro Sem parar A mulherada louca Rebolando até o chão Eu quero te entregar meu amor Eu quero te entregar meu amor Chegando mais um sucesso Do meu amor Eu quero te entregar meu amor Só músicas autorais Falando de amor Pra você Eu digo assim Sou louco por você Eu não posso negar Adoro esse seu jeito lindo de me olhar Só de pensar em você Eu fico a delirar Um dia eu vou poder pegar na sua mão Falar tudo que sente o meu coração Quero ser feliz contigo, não me diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não Sou louco por você, eu não posso negar Adoro esse seu jeito lindo de me olhar Só de pensar em você eu fico a delirar Um dia eu vou poder pegar na sua mão Falar tudo que sente o meu coração Quero ser feliz contigo, não me diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não É amor o que sinto por você Não diga não Chegando mais o sucesso do meu forró, risada, legal, são músicas autorais, mais ou menos assim O amor é o fogo, que arde e queima sem ver, que deixa feridas e faz doer É o sentimento que machuca o coração e deixa a gente sem razão Se me perguntas se te amo, não te respondo com palavras, são os meus olhos que falam por mim Mas não demore pra entender, meus lábios não vai dizer, você vai ter que descobrir Se me perguntas se te amo, não te respondo com palavras, são os meus olhos que falam por mim Mas não demore pra entender, meus lábios não vai dizer, você vai ter que descobrir Porque eu sou louco por ti Germano de inflações, nonato de inflações, tamo junto minha galera O amor é o fogo, que arde e queima sem ver, que deixa feridas e faz doer É o sentimento que machuca o coração e deixa a gente sem razão Se me perguntas se te amo, não te respondo com palavras, são os meus olhos que falam por mim Mas não demore pra entender, meus lábios não vai dizer, você vai ter que descobrir Se me perguntas se te amo, não te respondo com palavras, são os meus olhos que falam por mim Mas não demore pra entender, meus lábios não vai dizer, você vai ter que descobrir Eu sou louco por ti Vem chegando mais um sucesso do meu forró, pisada legal, pra estourar nos paredões, hein? São músicas autorais Vou chegando na balada, desfilando o paredão Abra o som pra topa massa, eu vou chamando atenção As novinhas vêm chegando e recolando sem noção Quica, quica até embaixo, na frente do meu somzão Se joga, se joga, pra frente e pra trás Calvinha vem saber como é que a gente faz Se joga, se joga e mexe com o posão Calvinha vai descendo na frente do paredão Se joga, se joga, pra frente e pra trás Calvinha vem saber como é que a gente faz Se joga, se joga e mexe com o posão Calvinha vai descendo na frente do paredão Vou chegando na balada, desfilando o paredão Abre o som pra topar, mas eu vou chamando atenção As novinhas vem chegando e rebolando sem noção Quica, quica, pé e paz, na frente do meu sonzão Se joga, se joga pra frente e pra trás Novinha vem saber como é que a gente faz Se joga, se joga e mexe com o pozão Novinha vai descendo na frente do paredão Se joga, se joga pra frente e pra trás Novinha vem saber como é que a gente faz Se joga, se joga e mexe com o pozão Novinha vai descendo na frente do paredão Novinha vai descendo na frente do paredão Ontem eu falei com ela pelo telefone Que ela me falou o que está acontecendo Falou que está abandonada pelo seu homem E que não lhe dá carinho, ela vive sofrendo Sei que ela dorme nos braços de alguém que não ama E precisa de um homem que lhe demor E faça carinho na hora de levar pra cama Que possa matar seu desejo e ser o seu cobertor Meus parceiros, machado, CD's Bora, WF, divulgações São músicas autorais Eu digo assim Ontem eu falei com ela pelo telefone E ela me falou o que está acontecendo Falou que está abandonada pelo seu homem E que não lhe dá carinho, ela vive sofrendo Sei que ela dorme nos braços de alguém que não ama Que precisa de um homem que lhe demor Que faça carinho na hora de levar pra cama Que possa matar seu desejo e ser o seu cobertor Música 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 Vem chegando mais um sucesso do meu forró Pisada legal, hein? São músicas autorais Música Eu digo assim Já é alta madrugada e estou sem dormir Com o meu pensamento voltado pra ti Aí eu me abraço com o travesseiro Música Pego aquela sua blusa, sinto um cheiro bom Na sua maquiagem vejo o seu batom E a sua foto que está no espelho Música Sinto que você está vindo pra me abraçar E nesse momento eu fico a te esperar Que você não chega pra ficar comigo Música Aí eu saio em desespero pro meio da rua Carente de amor e saudade sua Querendo te encontrar pra ficar contigo Música Aí eu saio em desespero pro meio da rua Carente de amor e saudade sua Querendo te encontrar pra ficar contigo Música Meus parceiros Já é alta madrugada e estou sem dormir Com o meu pensamento voltado pra ti Aí eu me abraço com o travesseiro Música Pego aquela sua blusa, sinto um cheiro bom Na sua maquiagem vejo o seu batom E a sua foto que está no espelho Música Sinto que você está vindo pra me abraçar E nesse momento eu fico a te esperar Que você não chega pra ficar comigo Música Aí eu saio em desespero pro meio da rua Carente de amor e saudade sua Querendo te encontrar pra ficar contigo Música Aí eu saio em desespero pro meio da rua Carente de amor e saudade sua Querendo te encontrar pra ficar contigo Música Vem chegando mais um sucesso do meu forró Pesada legal São músicas autorais hein Pra estourar nos paridões Música Eu digo assim Música E a novinha chegou Chegou pra balançar Olha a novinha chegou Chegou pra provocar E a novinha chegou Descendo até o chão Balança esse bumbum que eu vou ligar no paridão E a novinha chegou Chegou pra balançar Olha a novinha chegou Chegou pra provocar E a novinha chegou Descendo até o chão Balança esse bumbum que eu vou ligar no paridão Eu cheguei pra tocar Com o meu paredão E ela chegou Descendo até o chão Jogando as cadeiras Mexendo o popozão Novinha chega Mais que a pisada é pressão Eu cheguei pra tocar Com o meu paredão E ela chegou Descendo até o chão Jogando as cadeiras Mexendo o popozão Novinha chega Mais que a pisada é pressão E a novinha chegou Chegou pra balançar Olha a novinha chegou Chegou pra provocar E a novinha chegou Descendo até o chão Balança esse bumbum que eu vou ligar no paridão E a novinha chegou Chegou pra balançar Olha a novinha chegou Chegou pra provocar E a novinha chegou Descendo até o chão Balança esse bumbum que eu vou ligar no paridão E a novinha chegou, chegou pra balançar Olha a novinha chegou, chegou pra provocar E a novinha chegou, descendo até o chão Balança esse bumbum que eu vou ligar no paredão E a novinha chegou, chegou pra balançar Olha a novinha chegou, chegou pra provocar E a novinha chegou, descendo até o chão Balança esse bumbum que eu vou ligar no paredão Eu cheguei pra tocar com o meu paredão E ela chegou, descendo até o chão Jogando as cadeiras, mexendo o corpozão Novinha chega mais que a pisada é pressão Eu cheguei pra tocar com o meu paredão E ela chegou, descendo até o chão Jogando as cadeiras, mexendo o corpozão Novinha chega mais que a pisada é pressão E a novinha chegou, chegou pra balançar Olha a novinha chegou, chegou pra provocar E a novinha chegou, descendo até o chão Balança esse bumbum que eu vou ligar no paredão E a novinha chegou, chegou pra balançar Olha a novinha chegou, chegou pra provocar E a novinha chegou, descendo até o chão Balança esse bumbum que eu vou ligar no paredão E a novinha chegou, chegou pra balançar